Alunos da Escola Estadual Professor João Menezes participaram de um júri simulado sobre a legalização do aborto. O projeto é de autoria da professora Luana Isaac Soares e tem o propósito de estimular o senso crítico por meio de pesquisas na construção de argumentos. Então, o novo ensino médio, ele traz algumas matérias além do currículo básico, que é os itinerários formativos. Dentro desses itinerários formativos, nós temos a disciplina de ciência da natureza, que é a disciplina do enfoque do trabalho. Então, o objetivo principal dessa disciplina é levar, além do conhecimento que as disciplinas de química, física e biologia traz no currículo básico, é também levar um pensamento mais crítico dos alunos, aprender a pesquisar, a buscar informações. E esse trabalho é uma porta de abertura para essa questão de pesquisa, de busca, de conhecimento. E por que a escolha desse tema? Dentro do plano curricular do ano letivo 2022, no terceiro bimestre, nós estudamos bioética. Então, dentro da bioética, as abordagens estudadas, uma delas é a questão do aborto, além de fertilização in vitro, clonagem. E a questão do aborto, durante as aulas, que a gente apresentou o conceito inicial de bioética, os alunos sugeriram da gente fazer um debate. E aí, como proposta de aumentar o instinto investigativo, a gente propôs um júri simulado. Nós contamos com a ajuda do professor Luiz, que é advogado. Então, ele compõe a mesa do júri, nosso juiz, e fazemos esse júri para mostrar um pouco da área da magistratura para os alunos. Quem sabe, futuramente, a gente desenvolver algum juiz, algum advogado, quem sabe, saiam alguns desses futuros profissionais aqui dessa sala. Antes de começar a sessão, a professora Luana faz alguns avisos aos alunos. Esse debate é para construir conhecimento na vida de vocês. Não vai ter o lado certo, não tem o lado errado. Ok? Estamos combinados? O júri teve início com a oposição defendendo seus argumentos. Em seguida, foi a vez dos alunos que defendiam a liberação do aborto prestarem suas alegações. E a discussão segue calorosa aqui na escola do professor João Menezes, onde os alunos estão fazendo o júri simulado para debater a questão da legalização do aborto. Do meu lado esquerdo, encontra os alunos que opõem a legalização do aborto. Já do meu lado direito, os alunos apresentam fatos que defendem a legalização. Lembrando que é o júri fictício e os alunos apresentam dados estudados durante o ano letivo. A dignidade humana deve ser preservada desde a concepção até a morte natural. Ou seja, há um período entre essas duas etapas. E isso deve ser garantido também. É interessante, pois os acordos que os nossos juristas no Brasil fizeram foram para isso. Há necessidade de políticas públicas necessárias para atender essas pessoas. Esta é a nossa alternativa. Não o extermínio de uma vida. O feto até a décima terceira semana é um ser humano. Pode sim ser considerado um ser vivo, mas não um ser humano. Porque para ser um ser humano tem alguns critérios. Ele tem que ter direitos, tem que ter sistema nervoso e atividade cerebral. Até aí ele não tem. Esses são os principais pontos. Após o debate, os jurados votaram com sim ou não sobre as pautas levantadas durante o júri. O professor e advogado Luiz Augusto Júnior Melo, que foi juiz da sessão, fala sobre o resultado do júri. O júri não teve vencedores e nem perdedores. Quem ganhou foi os alunos, que trouxeram argumentos, tanto de um lado quanto do outro, consistentes. E que o trabalho possibilitou, primeiro, a desinibição deles falarem em público. Segundo, argumentarem, contra-argumentarem. E isso tudo são elementos muito positivos no processo de formação dos nossos alunos. E nos debates e também os jurados entenderam a maioria favorável a uma possibilidade de legalização do aborto em situações que ainda não são permitidas em lei até a 13ª semana. Quando o feto passa a ter sistema nervoso. Eu falo agora com a Annalice e o Cristian, os dois alunos que estiveram à frente do debate. Annalice, você esteve defendendo a legalização do aborto, é isso? Isso mesmo. É, nos fale um pouquinho sobre o que foi debatido. É, a gente queria debater muito sobre os nossos direitos. Sobre os direitos da mulher, porque em nenhum momento a gente é respeitada. Claro, eu respeito muito meu colega Cristian, a gente é amigo de muitos anos. Mas temos opiniões diferentes. Era isso que a gente queria debater, isso com muito respeito. Mas eu queria muito que a gente tivesse esse direito, o direito da escolha. Coisa que hoje em dia a gente não tem muito nesse país, né? Certo. E Cristian, você esteve defendendo a não legalização do aborto, né? Isso mesmo. Bom, a gente acredita na dignidade de cada pessoa humana. Por isso, defendemos a vida desde a concepção até a morte natural. E, como Annalice bem disse, a gente é um estimulador do debate de ideias, que vai construir uma sociedade mais democrática e mais justa, né? Para o nosso futuro.